Fala manos e manos, beleza? Tamo aí de volta diretamente da terra do tio Sam. Como é que estão essas caras sorridentes de vocês? Tudo bem? Ah! Peraí, vamos entrar aqui, que tá mó frio. E aí time, então tenho novidades pra vocês quentinhas. Vocês que acompanham vídeos dos Estados Unidos devem saber que pra morar aqui é muito importante ter mais de uma fonte de renda. Então sabendo disso, andei procurando outras oportunidades pra gerar receita. E através de amigos, inclusive o Everton, que vocês devem conhecer, que também tem um canal no YouTube, que já trabalha nesse segmento há quatro anos, desde 2018, que é o de transporte executivo, ou seja, motorista particular de executivos e também, vamos dizer, de turistas. Então ele falou que esse é um mercado que tem muito a expandir ainda. Aí eu falei, então vamos jogar de cabeça, Everton. Aí ele falou, pode ir que é sucesso. Estou abrindo uma empresa no segmento de transporte executivo. Pra facilitar um pouco o entendimento do business na cabeça de vocês. É como se fosse uma frota de táxis, só que para executivos, os black cars. Aí existem três categorias. A categoria SUV, carros grandes como, por exemplo, o Scalade, Suburban, tem a de minivans e a de sedã. E pra reduzir o meu custo de entrada nesse negócio, né, vai que eu compro um carro grande e não dê certo, eu fico com ele parado, o carro grande consome muito, que seria Suburban, por exemplo. Eu estou entrando com um carro sedã. Só que tem um pequeno detalhe. Eu sou o inimigo número um do financiamento, principalmente pra automóveis. Porque na minha cabeça, financiamento é como se fosse um relacionamento a três. Duas pessoas estão se dando bem e o terceiro é o chifrudo, o que tá sendo chifrado. Ou seja, o cliente, que tá se dando muito mal. Então, o que eu fiz? Fiz umas transações bancárias, retirei alguns investimentos que eu tinha. E vou fazer a aquisição desse veículo aqui, ó. Play! A Vista! Sim, o país das oportunidades. Enfim, a ideia de fazer a aquisição do veículo à vista é eliminar o banco. Ele vai ser sacado da relação e eu farei direto com a concessionária. Fui ontem... Ontem não, desculpa. Pera aí, deixa eu molhar as palavras um pouco. Fui há três dias atrás na concessionária. A Nega Juju tinha encontrado o carro pra mim, que é o carro perfeito pra esse segmento, pela durabilidade. O preço tava muito bom, né? Um carro 2020, com pouca milhagem. Ideal, perfeito pra isso. Estou aqui no Chase. Vou fazer o saque nessa agência do valor que for possível, porque eu liguei, eles não têm o valor total disponível. E vou tentar ir numa segunda agência pra sacar o resto do valor. Continuando a história. Pagando esse veículo à vista, eu tenho o benefício de reduzir bastante a minha despesa operacional, pois eu não tenho custo de parcela do veículo, nem taxa de juros. E o melhor de tudo, se por acaso o negócio não der certo, esse veículo ficará para o meu uso pessoal. Eu terei um veículo quitado, 100%. Eu tava mesmo precisando de outro carro. Esse carro aqui é um Hyundai Elantra 2012, então não é possível fazer esse tipo de serviço. Tem que ser o carro mais novo, todo black, banco de couro, que é esse carro que nós vamos adquirir. Que é o Toyota Camry. Vou levar vocês na concessionária comigo pra mostrar o carro também, porque a gente não vai lá agora. Primeiro vamos ao banco. Fazendo pesquisas e conversando com pessoas. Já tenho uma ideia de precificação, como funcionará o operacional, como funcionará o marketing, a aquisição de clientes. Inclusive, aqui vou revelar o nome da empresa pra vocês. Chama We Go Driving. We Go Driving. Um nome simples, curto, memorável e já descreve muito bem o que fazemos. Pra ser sincero, eu nem sei como eu pensei nesse nome. Foi assim, um estalo. E foi o primeiro nome que eu pensei. Eu gostei muito, particularmente. Me deu a opinião de vocês. E como vocês sabem, eu gosto muito e sou um profissional de marketing. Já desenvolvi o logo juntamente com o meu amigo Fiba, que é um designer de altíssima qualidade. Já descrevi um pouco pra ele do conceito. E olha o resultado que nós tivemos. A marca vai ser essa daqui. Reparem nesse W que top, ó. É uma águia. Águia dos Estados Unidos. O que acharam? Ah! Bom, comunicação visual definida. Fiz a compra do domínio do site, que eu vou desenvolver um site também. O site é esse daqui. WeGoDriving.com Já também criei a página no Instagram, o WeGoDriving. Em relação ao marketing, teremos uma despesa inicial de marketing. Apesar de ter reduzido o operacional com a entrada do carro à vista no negócio. No marketing a gente vai ter que investir um pouco. Vamos ter um custo pra gerar aquisição de clientes, gerar volume. De modo geral é isso. Além do transporte de executivos, farei também o transporte de turistas. Que queiram dar um tour pela cidade. Conhecer os principais pontos turísticos, como vocês sabem. O pai mora aqui, ó. Há muito tempo em Nova York. Eu conheço o Manhattan com uma palma da minha mão. Sem andar todos os cantos da cidade. E agora você poderá andar de carro comigo, se você quiser. Alguns dos meus objetivos pra esse negócio. Eu vou dedicar um tempo considerável a esse business em 2023. Começando agora em 2022, inclusive. Eu tenho a ideia de expandir. Adquirir pelo menos mais um veículo no ano de 2023. Contratando um motorista. E também deixar uma pessoa no administrativo. E eu vou documentar tudo isso pra vocês. Vocês vão acompanhar essa jornada empreendedora. Começando do zero, desde agora. Da aquisição do carro até o dia a dia em campo. Eu resolvi entrar não só com a administração. Mas eu resolvi entrar, apesar de nunca ter feito esse trabalho de motorista no campo. Pra ver como é que funciona. Pra aprender todos os macetes. Tudo que é necessário pra gerir esse tipo de negócio. Então, vamos ver se vai dar certo. A princípio parece bastante rentável. Principalmente quando se aumenta a frota. Show de bola. Vamos se dedicar aí. Pegar dicas com quem sabe. E se jogar. Agora eu vou entrar ali na agência. Ver quanto eu consigo sacar. Depois nós vamos no segundo banco. E por fim, vou levar vocês na concessionária comigo. Pra gente fechar o negócio. E sair com o carro de lá. Vamos comigo então, pessoal? Cheguei aqui na Toyota agora. Estamos aqui com o cash. Agora é a hora do grande momento. Na hora de dar adeus para o meu malote. Acabei de sair da Toyota. Fiz a aquisição. Excelente. Vou fazer um vídeo aqui, né? Vamos mostrar então. Aí o que aconteceu lá dentro da loja. Me ofereceram uma garantia. Olha só a garantia que eles me ofereceram. Uma garantia de cinco anos ilimitada. Pra qualquer coisa que acontecesse no carro. Menos roda e pneu. Tudo, tudo, tudo. Ah, transmissão. Pifo. Dentro de cinco anos. Nós vamos pra outra. O preço desse serviço era R$3.400. Essa garantia de cinco anos. Falei, não. Tô pagando em cash. Já tá gastando todo o meu dinheiro. Eu falei, eu quero só o de rodas. E o da roda e do pneu. Porque aqui tem muito buraco e tal. Falei, esse eu quero. Por cinco anos. Porque aí, ó. Você vai... Estoura uma roda dessa aqui. É R$500 pra arrumar. Entendeu? Falei, ah. Uma roda que estragar aí já vale a pena. Esse era R$1.500. Eu falei, R$1.500 fecha isso daí. Aí veio o gerente. Veio outro. Veio outro. O que você pode fazer aí de negócio? Falei, ah. Então, você que me dá a garantia completa aí de cinco anos. Então, faz um preço bom. Aí fizeram R$3.000 pelos dois. Falei, não. R$3.000 pelos dois, não. Falei, não. Eu fui duro, né. Na negociação. Tem que ser, ó. Ponta firme. Consegui fechar por R$2.250. Ou seja, era R$1.501. O outro saiu por R$750. Não. R$750. É isso mesmo. R$750, eu consegui cinco anos de garantia. Pra qualquer coisa que aconteça nesse carro. Como esse carro vai andar bastante. Né, bebê? É excelente. Tudo em cash, à vista. Eu passei no débito, né, o seguro. Podia passar no cartão, mas... Já paga logo e já me livra. Eu tô sem despesa com esse carro, hein. Esse carro não vai me dar dor de cabeça por cinco anos. Eu não tenho mais um centavo pra gastar nesse carro. Pode acontecer o que quiser aqui. Eu não gasto um centavo com esse carro. Vou fazer o fechamento desse vídeo aqui de dia, né, que tá meio escuro. Não sei nem se ficou bom. Pera aí, então. Ah, esqueci de falar também. Aí, quando você compra um carro lá nessa concessionária, eles fazem você girar uma roda. Sabe essas rodas aí de prêmios? Eu diria que a roda de prêmio ganha um prêmio legal, hein. Ó. Dois cartões de 25 dólares cada um pra usar imposto de gasolina. Só que tem que ser nesses dois postos aqui, ó. Tinha uns prêmios lá meio bobos, tipo um Dunkin' Donuts. Foi o quê? Ganhei logo cinquentão em gasolina. Hoje é meio dia de sorte. Aí, além disso, pra encerrar, eles pediram pra eu dar um depoimento, né, de como foi a experiência de comprar um carro com eles. Eles vão postar isso depois no Instagram. Agora, vamos mudar pra amanhã aí. Então é isso. Estamos aqui na mais nova aquisição pra iniciar essa empresa. Quem não arrisca, não pentisca. Fica aí essa frase motivacional pra vocês. E caso queiram ou conheçam alguém que queiram fazer um tour em Nova York comigo, fazer aquele passeio bem completo, onde eu levo vocês aos pontos turísticos da cidade. Vamos aqui, ó, conversando só na resenha. Pum, 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 falando do que você quiser. Futebol, quer falar de política, a gente fala de política. Quer falar de mercado financeiro, a gente fala de mercado financeiro. Quer falar de Nova York, a gente fala de Nova York. Quer falar de Estados Unidos, o segredo dos Estados Unidos, a gente também fala disso. Só seguir aqui no Instagram, mandar uma mensagem no privado ou mandar o e-mail, tá aqui o e-mail também. E vamos fazer o seguinte, vou fazer uma promoção, hein. Vocês gostam? Ah, quem seguir a página do WeGoDriving e comentar na foto que tá lá na página, também deixar um like na foto. Vou sortear pra dar um passeio o dia inteiro em Manhattan. Junto comigo, vou levar aonde a pessoa quiser, dentro da ilha de Manhattan. Vai querer ir pra loja? Vamos pra loja. Vai querer ir pra ponto turístico? Vamos pra ponto turístico. Tudo aqui, ó. A nossa mais nova aquisição. Então vai lá, comenta na foto, deixa o like na foto, segue a página e a gente vai dar esse passeio. Tá bom, meus amigos? Vamos ficando por aqui. Esse sorteio será feito em breve, vocês serão informados na página. E a gente se vê no próximo vídeo. Vamos começar essa jornada. Fui! E aí Tchau, 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 tchau.